As meninas estão tirando aqui, já mostrando um pouco aí do nosso patrimônio histórico material. Tudo bem, vou pegar logo a fala aqui desta moça. Qual é o teu nome? Não foi o nome, eu já fui. Qual é o teu nome? É, mulher. É, calma. Já estamos gravando. Eu quero só saber como é que é para você poder estar conhecendo agora um pouco mais da cidade, um pouco da sua verdadeira história. A nossa cidade é uma cidade muito maravilhosa, né? Só que ela não é muito explorada e é um privilégio a gente estar aqui podendo conhecer todos esses pontos turísticos da nossa linda cidade. Quem sabe aí despertando a curiosidade das pessoas, né? Para conhecerem mais. Tem algumas coisas que já foram faladas do Memorial da Balaiada e da Guerra da Balaiada. Você conhecia? Não, foi a primeira vez que eu fui. Olha aí. E é porque eu sou de Caxias. Imagina aí. Mas é maravilhoso lá. Que legal. Obrigado, gente. Nada. 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 Obrigado.